Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre os Fenícios. Para que a gente possa entender sobre esse povo da Antiguidade Oriental, vamos falar da sua localização. Eles estão hoje no real atual, Líbano, e estavam de frente com o Mar Mexerrã, uma das principais rotas de navegação da época. Quando a gente fala da sua economia, lembra-se que os Fenícios trabalhavam com o comércio marítimo, eles eram grandes negociadores. E também na sua construção naval, através de uma madeira específica chamada seda. Isso fazia com que eles construíssem grandes embarcações, embarcações cobiçadas naquele período. E com isso eles resultaram em grandes pescadores. Quando a gente fala dos Fenícios, vamos lembrar do artesanato livre, em que tínhamos a produção de cerâmica, vidro, joias e também tecidos. Bem, vai ser também dos adornos. Quando nós falamos da sua sociedade, vamos lembrar de uma sociedade estamental, não trovo de classe social. Vamos ter sacerdotes, aristocratas, comerciantes, homens livres e, por último, os escravos. E também a gente vai ver que essa sociedade era uma sociedade que baseava-se na tal aristocracia. O que significa? Governo dos mares. Então, prova, novamente, que eles eram ótimos navegadores. E quando nós falamos da sua política, ela não era uma política centralizada, mas sim em cidades, estado. Cada cidade tinha sua própria autonomia. Vamos dizer, símbolo, tiro, bíblos e catarro. Todas essas cidades eram cidades fenícios. E uma sociedade baseada na sua política na oligarquia. Oligarquia, poder na mão de poucos. Tudo bem? Quem vão ser esses poucos? Os comerciantes. Aqueles que detinham o capital. E quando a gente fala da religião e da cultura, vamos lembrar que os felices tinham uma religião politerista. Politerista. Tudo bem? Acreditavam em vários deuses. Poli, vários. Tudo bem? E quando a gente fala da parte cultural, vamos falar do alfabeto fonético, em que continha 22 consoantes. Quem vai adaptar as vogais? Os gregos. Os gregos vão adaptar essas vogais e a gente vai ter a construção do nosso alfabeto. Então, principalmente, lembras, os fenícios vão trabalhar o alfabeto fonético. Isso é muito importante, porque é muito nos vestibulares. Ok? Meu povo, agradeço. Beijo, menina. Beijo, menina.